Essa sessão foi idealizada pela Daiane, a Daiane entrou em contato comigo para que a gente pudesse fazer uma sessão interdivisional e aí eu achei excelente a ideia, fizemos até uma reunião prévia com a Estélvia, a Ana não até naquele momento não tinha sido ainda sequer convidada, depois a gente pensou no nome dela para participar a gente achou que ia combinar perfeitamente aqui com a Estélvia, as falas e então a gente tem hoje aqui a professora Ana Beatriz que eu agradeço imensamente a disponibilidade do tempo para participar aqui com a gente então eu vou fazer a apresentação da professora Ana Beatriz na sequência a professora Daiane apresenta a professora Estélvia pela parte da ITE e eu aqui pela parte da Gol bom, o currículo da professora Ana Beatriz é relativamente extenso né, então mas eu fiz algumas anotações aqui na verdade apoiado aí pelo que a professora Daiane também me encaminhou né então a professora Ana Beatriz tem uma grande experiência internacional se se eu tiver falando alguma besteira aqui me corrija tá professora com experiências na Escócia na Colômbia na França na Inglaterra e atualmente tá associada à escola de negócios eu não sei se é essa mesmo que tá no seu platos professora Ana Beatriz é Normandie Business School E.M. Normandie E.M. Normandie E.M. Normandie Business School né em Paris né ela é o professor of supply chain management for sustainable development e também continua né como professora visitante na Universidade de Lincoln na Inglaterra né é também professora titular do do PPGA da da Universidade Paulista da Unip né foi professora também da Montpellier Business School também na França né já foi bolsista produtividade em pesquisa CNPq aqui no Brasil né tem livre docência pela Escola de Engenharia de Produção é é na Unesp né acho que em Bauru né funcionamento e tem feito aí contribuições significativas para produção científica né tendo aí uma lista interminável de artigos publicados né com inclusive aí se eu não me engano um índice H nos copos aí se aproximando do índice 40 se eu não me engano pelo menos até onde que eu contei aproximando do índice 40 de citação nos copos então seja muito bem-vinda professora Ana Beatriz a gente tem certeza aí que vai ser uma discussão muito profícua não só pela participação sua e da professora Stélvia mas também em função do tema que a gente vai discutir aqui que é que é muito interessante tá na sequência durante a apresentação a professora Daiane pode falar até um pouco mais sobre o tema Oi pessoal eu agradeço tá depois eu faço a minha fala desculpa interromper agradeço a introdução e agradeço o convite pra mim é um prazer estar com vocês aqui espero contribuir pra esse debate eu acho que a escolha desse tema foi bastante pertinente e algo inovador pra ser bem honesta né até pra preparar essa apresentação foi um desafio pra mim também e eu acho que é algo que tem aí a brilhantar o evento né mas enfim desculpe lhe interromper Daiane não eu que peço desculpa perdão gente boa tarde bem vindo a todos enfim né essa essa ideia do painel surgiu com uma conversa com a Stélvia e também participação em eventos que a gente discute muito sobre rigor né e metodologias e os protocolos de metodologia que muitas vezes não se aplicam diretamente ao contexto que a gente vive né eu acho que todo mundo passa por essa dificuldade de como explicar é pra quando a gente tenta enviar né artigos pra revistas internacionais né revistas que tem seu corpo editorial na sua grande maioria de professores é do norte global então muitas vezes nós até sofremos consequências né sofremos avaliações dizendo olha vocês não estão sendo rigorosos mas quais são os protocolos que nós estamos seguindo né então veio essa essa ideia de debater e eu conversei com a Estélvia conversei com o Márcio por encontrar muitas questões relacionadas tanto a área de TED tanto a de GO porque eu meio que consigo transitar nessas duas áreas né e eu pensei por que não reunir essas duas divisões pra discutir esse tema e aí sim também a Beatriz foi o seu nome foi foi chamado né porque enfim vocês são duas pessoas que tem muita experiência tem vivência de estudos né de pesquisas sendo feitas no Brasil coleta de dados no Brasil e transita muito bem nesses ambientes né principalmente Europa então trazer essa experiência das duas para esse debate e a gente vê como a gente pode fortalecer as nossas pesquisas e criar os nossos próprios protocolos de pesquisa talvez né que não é muito importante bom agora eu vou apresentar formalmente a professora Estélvia Estélvia é professora associada em gestão de inovação social e sustentabilidade na Universidade de Surrey no Reino Unido é também chefe do Centro de Gestão de Inovação Social da Surrey Business School a sua pesquisa se concentra na compreensão de complexas interações entre fatores sociais ambientais e econômicos e como elas afetam e são afetadas pela dinâmica de inovação comportamento empreendedor e desenvolvimento de políticas é isso inclui né o difícil processo de responder algumas mudanças tecnológicas e sociais através da inovação o que pode ser conceituada como uma panaceia e um paradoxo né é e ela publicou em vários periódicos incluído incluindo os jurnos Entrepreneurship e Regional Development Journal of Operations Management International Journal of Operations and Production Management Tecnovation é inclusive a Estélvia atualmente é a co-editora chefe da Tecnovation né é uma revista que é muito conceituada né e que foca em gestão da tecnologia e inovação então Estélvia se houve alguma informação aqui que eu não trouxe por favor se é à vontade para adicionar e mais uma vez muito obrigada pela sua participação Obrigada Daiane Imagina Márcio muito obrigada por esse maravilhoso convite e pela generosa introdução e espero contribuir né para esse importante debate interessante debate também que a gente vai dar início daqui a pouquinho eu vou deixar vocês seguirem em frente com o o resto da programação Obrigada Obrigada É o que a gente tem em mente em torno de 20 25 minutos para a Beatriz aí a gente pode eu só eu só quero perguntar uma coisa se vocês preferem as duas fazerem a apresentação e a gente faz o debate ao final também Márcio o que você acha ou a gente faz o debate cada apresentação a minha opinião seria que essas duas apresentassem e depois a gente abre o debate para as duas eu acho que é para mim se me permite se me permite Daiane eu concordo com você porque eventualmente as nossas apresentações vão ter alguma interface acredito eu em algum momento óbvio né claro que nem tudo então talvez uma complemente a outra eu acho que ao término das apresentações a gente pode ter um debate mais rico então fica à vontade Beatriz vou tentar iniciar aqui o compartilhamento da minha tela não sei se vocês já estão vendo os meus slides acredito que sim sim estamos bom então se me permite uma rápida introdução também senhoras muito boa tarde muito obrigada pelo convite para mim é uma honra estar participando do Enampad um evento extremamente tradicional rigoroso no contexto do Brasil é uma referência no Brasil para mim é uma honra estar aqui com vocês muito obrigada pelo convite pela lembrança eu acho que como eu comentei no início a sugestão do tema desse painel é extremamente interessante não só para o contexto do Brasil mas óbvio para outros contextos e é um desafio de fato porque a gente precisa estar pensando nos nossos instrumentos de coleta de dados considerando o perfil dos respondentes então eu acho que temática é rica interessante desafiadora para nós para mim para a Estel e acredito eu que vamos estar aqui tentando compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre o tema e quem está fazendo pesquisa considerando diferentes perfis de respondentes então muito obrigada e parabéns pela proposta dessa temática aqui desse painel que é extremamente pertinente e rica então muito obrigada Márcio obrigada pela introdução da minha pessoa você é sempre um gentleman agradeço suas gentis palavras e vamos lá como diz aqui na França se partir rigor versus realidade desafios do uso de templates metodológicos na produção de conhecimento gerencial em contextos de baixa renda em relação a minha agenda de apresentação para apresentação de hoje brevemente falando aqui do perfil de respondentes algo para pesquisas científicas adaptações de instrumentos de coleta de dados conforme o perfil de respondentes alvo e finalmente concluindo algumas sugestões de adaptações de instrumentos de coleta de dados para pesquisas cujos respondentes alvos são considerados de baixa renda ou baixo nível instrucional então interessante essa questão eu começo a minha apresentação com essa questão em geral qual é o tipo de respondente alvo que é mais utilizado para obter dados em pesquisas na área de administração acredito que em geral considerando as tomadas de decisões gerenciais considerando que nossas pesquisas às vezes tentam entender contextos de mercado tentam entender tomadas de decisão eu acredito que vocês talvez concordem comigo que em geral o perfil dos respondentes alvo são pessoas da alta administração são gerentes de áreas funcionais então são indivíduos que estão numa certa posição hierárquica que seriam capazes de estar compartilhando experiências do que está acontecendo em uma empresa para entender a racionalidade da tomada de decisão para entender contexto de mercado para entender competitividade concorrência então em geral esses são os perfis típicos acredito eu de potenciais respondentes salvos pessoas que estão ali numa posição hierárquica de tomada de decisão e gerentes de áreas funcionais no entanto a gente entende que as nossas pesquisas científicas elas precisam ter um impacto um impacto acadêmico um impacto social então cada vez mais as nossas pesquisas na verdade elas precisam estar se adaptando você não está entendendo os problemas do mundo real e para realmente desenvolver pesquisas que possam gerar impacto positivo na sociedade impacto positivo também na produção de conhecimento inevitavelmente a gente precisa adaptar também os nossos objetos de estúdio só um minutinho desculpe então em geral por exemplo devido a esses problemas da sociedade os problemas atuais da sociedade a gente tende eventualmente mudar um pouquinho dos nossos perfis de pesquisa dos nossos objetos de estudo nossos perfis de respondentes então os problemas da sociedade tem mudado devido aos recentes acontecimentos mundiais por exemplo devido ao covid devido a essa atual situação internacional de guerra entre a Ucrânia e a Rússia novos temas têm surgido para a gente estar explorando e pesquisando por exemplo aumento da desigualdade social valorização de cadeias de suprimentos locais problemas de shortage de mão de obra inflação desabastecimento de alimentos crise energética aumento do fluxo de refugiados no mundo então os problemas estão mudando se os problemas estão mudando inevitavelmente a gente vai alterar em alguma medida as nossas pesquisas nessa ideia de criar impacto impacto positivo fazer uma pesquisa que gere um conhecimento positivo o resultado disso eventualmente devido aos atuais acontecimentos mundiais pesquisadores tendem a ajustar os enfoques temáticos de suas pesquisas e portanto de seus objetos de estudo então os nossos objetos de estudo eles podem mudar então ao invés de a gente estar discutindo questionando junto a alta administração de uma empresa junto a gerente de áreas funcionais eventualmente a gente vai precisar coletar dados informações com outros indivíduos pessoas que trabalham né no dia a dia do campo pessoas que trabalham no dia a dia operacional de cadeias de suprimentos funcionários de chão de fábrica e cá entre nós hoje em dia tem muita discussão sobre os refugiados né devido a esse problema de migração guerra os refugiados tem sido também alvo né de pesquisas né seja para uma questão que está suprindo mão de obra seja uma questão de inclusão social então os objetos de estudo eles mudam né porque os problemas mudam aí que vem esse ponto né desse painel super interessante né que essa questão está eventualmente ajustando o nosso instrumento de coleta de dados olha esses dois dados que eu obtive aqui do Brasil né nós estamos discutindo um pouco do nosso contexto Brasil também mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais não completaram o ensino médio segundo o FGV estudo revela que cerca de 30% dos brasileiros tem renda familiar que é inferior a quase 500 reais essas são as pessoas que eventualmente a gente vai estar né investigando tendo como objeto de estudo e esses indivíduos eles têm esses desafios pessoais que vão trazer aí desafios para a nossa investigação então no Brasil por exemplo foi um pouco que a Daiane nos trouxe no início da fala dela ao desenvolver as pesquisas olhando esses objetos de estudo no Brasil eventualmente quando a gente desenvolve pesquisa prepara um artigo às vezes né os trabalhos não são completamente bem recebidos né para os revisores para os editores por isso que a razão desse painel da gente ok o que a gente precisa estar fazendo para manter o rigor da pesquisa e não mudar o nosso objeto de estudo porque esses olha aqui os dados esses são os nossos objetos de estudo no Brasil mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais não completaram ensino médio problema de literacia né baixo nível instrucional olha outra questão ali quase 30% dos brasileiros tem renda familiar cerca de 500 reais baixa renda desigualdade uma série de complexidades e a pandemia só piorou esses dados aí né gente então é isso que eu estava falando devido aos atuais conhecimentos acontecimentos mundiais tem implicações mudança de contexto mudança de contexto muda o problema muda o problema muda o objeto de estudo mas a gente precisa ajustar nossos instrumentos coleta de dados manter esse rigor e continuar estudando esses problemas que existem e precisam ser estudados né aqui vem a questão que acho que é a questão central eventualmente né desse painel devido eventualmente a termos certos perfis de objeto de estudo seria necessário adaptar os instrumentos de coleta de dados de pesquisa para melhor adequar as questões devido às características do perfil alvo afinal de contas perfil alvo agora das pesquisas são pessoas com baixa renda baixo nível instrucional fazer para continuar investigando esses objetos de estudo mas sem prejudicar a questão de confiabilidade da pesquisa o rigor da pesquisa né esse é o ponto que nós vamos estar aqui trazendo hoje bom precisamos sim né de em alguma medida adaptar nossos instrumentos de coleta de dados e a razão principal porque a gente vai estar investigando a gente vai estar tendo como objeto de estudo como pessoas que vão estar fornecendo os dados que a gente precisa pessoas que estão ali em duas situações ali ou três talvez baixo nível de escolaridade e baixo baixa renda e o que qual a implicação infelizmente devido a alguns desafios devido a essas características de baixo nível escolaridade e baixo nível de renda eventualmente os indivíduos que vão ser estudados eles talvez tenham dificuldade de entender as questões né talvez né não se sintam aptos a responder por exemplo um questionário survey inteiro então vão ter sim respostas faltando né talvez tenha um probleminha cognitivo de entender a questão a gente precisa entender que é necessário adaptar um pouco né nosso approach nosso instrumento de coleta de dados considerando essas questões cognitivas de compreensão de leitura enfim outro aspecto tem muito a ver com aquela situação de refugiados nesses fluxos migratórios eventualmente né quanto o Brasil não tem recebido né de refugiados eventualmente talvez alguém alguém aqui esteja estudando um pouco da inclusão social desses indivíduos no Brasil tem a questão da língua a língua é um desafio então né como traduzir né o seu instrumento de coleta de dados de uma maneira que não torne tão complexo de uma maneira que o indivíduo né que não é em português ele possa entender tem essa questão então dois motivos aqui centrais para ser realmente necessário adaptar os instrumentos de coleta de dados e não prejudicar a confiabilidade e o rigor da pesquisa e as razões são essas gente baixo nível de escolaridade horrendo questões de língua tem que fazer né então na verdade tentei aqui trazer alguma série de boas práticas algumas orientações talvez um pouco mais simples mas talvez úteis como adaptar nesses instrumentos de coleta de dados considerando os perfis os diferentes perfis essa diversidade de perfis de indivíduos que vão estar fornecendo os dados então sugestões gerais primeira questão é a redação né tipo de linguagem utilizada na elaboração de questionários e roteiros de entrevista primeira sugestão é usar uma linguagem mais trivial usar frases curtas nem escrever suas questões de uma maneira clara concisa olha o exemplo aí de uma sentença beneficial insects provide great service for ecosystems uma maneira fácil né de escrever isso aí good bugs help plants então assim às vezes a gente precisa entender que precisa adaptar a linguagem né às vezes nós estamos acostumados a redigir nossos instrumentos coleta de dados para gestores pessoas de auto administração pessoas que têm elevado nível instrucional a questão a questão é adaptar um pouco frases mais curtas claras concisas uma linguagem mais trivial né você não vai mudar sua pergunta mas como você vai redigir a pergunta é o ponto uma outra sugestão seria usar a voz ativa né porque eventualmente a gente quer ser muito polido né na hora de elaborar uma questão talvez a voz ativa ajude olha um outro exemplo aí voz ativa read fertilizer directions carefully passiva voz passiva fertilizer directions should be read carefully talvez assim frases mais diretas leia e responda leia e assinale a frase que você concorda então talvez adaptar um pouco a linguagem né na hora que você tá montando o seu roteiro de entrevistas ou o seu questionário survey eu acho que o questionário survey tende a ser um pouco mais complexo porque o entrevistado não vai estar junto ao respondente né pra eventualmente sanar alguma questão ou pra ler pela segunda vez então tem essas dificuldades como é usado com pesquisa qualitativa pesquisa quantitativa mas independente do que venha vir lembrar dessas guidelines de redação prazes curtas claras voz ativa outras guidelines mais gerais de formatação quando você tá montando o formato layout né seja do seu questionário tipo survey ou seja do seu roteiro de entrevistas então por exemplo usa um quadro com fonte maior pra destacar as informações mais importantes aborda um tópico de cada vez né não queira fazer várias perguntas numa só tópico por vez inclou bastante espaço em branco porque o indivíduo quando vê várias frases na sequência assim ele pode ficar overwhelmed né um pouco com dificuldade de ler de entender acha que o questionário tá muito difícil então talvez ele fica um pouco inibido de querer responder né faça a página aparecer que pode ser lida em apenas uma em apenas uma em alguns minutos isso é importante também porque né se o indivíduo né vê lá dez páginas e fala nossa eu não vou terminar não sei se eu tô apto não sei se eu quero talvez ele fique um pouco desmotivado então essas pequenas dicas de formato pode ajudar também né na hora que você tá adaptando seus instrumentos de coleta de dados né pra que você tenha sucesso na sua coleta de dados tem na verdade passo a passo da pesquisa ele vai ser o mesmo você precisa óbvio desenvolver seu instrumento de coleta de dados você precisa testar o seu instrumento de coleta de dados precisa rodar um teste piloto você eventualmente vai conduzir as pesquisas em logo se for entrevista ou você vai submeter isso pra algum mecanismo se for pesquisa quantitativa mas essas dicas de formato essas dicas de texto ajudam pra que quem for responder essas pessoas que a gente tá considerando aqui que possam eventualmente alguns desafios cognitivos desafios ali de compreensão ou de língua então essas pequenas dicas podem ajudar no sucesso da sua coleta de dados né outras sugestões também eventualmente dá um exemplo né você vai fazer sua questão logo depois você dá um exemplo porque assim o indivíduo principalmente pra pesquisa tipo survey né que o entrevistado não vai estar junto o indivíduo vai ler a questão vai ver o exemplo ok opa entendi o que querem de mim então eu vou saber qual é a melhor alternativa responder outra sugestão eventualmente usar algumas imagens figuras né pode parecer algo assim ah é necessário né foge um pouco do protocolo né exatamente que é o tema aqui do nosso trial né nosso painel foge um pouco do nosso protocolo dos templates mas essa adaptação pra facilitar a comunicação facilitar a compreensão de quem vai responder é importante exemplos imagens né então é importante também pensar nisso em relação a própria execução da coleta de dados como eu comentei não vai mudar na verdade né totalmente precisa de algumas adaptações e tem aqui duas sugestões que devem ser fortalecidas devido a essas características mais particulares desses objetos de estudo que nós estamos destacando aqui indivíduos de baixa renda baixo nível de escolaridade então por exemplo no momento da validação de conteúdo né do seu instrumento de coleta de dados seja o questionário o survey ou o roteiro de entrevistas é muito importante usar local experts vou dar um exemplo aqui né a Daiane por exemplo é do sul né da região sul ela compartilhou aqui conosco né mas ela vai fazer uma coleta de dados no nordeste né e eventualmente a linguagem é outra né acho que a Daiane já deve ter percebido bem a linguagem é outra tem outras formas da gente falar a mesma coisa então às vezes facilita você ter um local expert né pra revisar o seu questionário pra não olha usa essa outra usa esse outro termo porque aqui no nordeste a gente usa de outra forma né então tem no nordeste uma linguagem bem específica né em alguns momentos né eu digo porque eu sou nordestina tá tô falando porque sou legítima nordestina então posso falar porque eu sou conheço bem bom então eventualmente no caso da Daiane que tá acostumada habituada ali com a região sul que tem um outro nível de background de escolaridade outras formas de falar enfim ela precisa né solicitar que colegas expertos e de diferentes backgrounds não só acadêmicos eventualmente pessoas de outro outro posicionamento backgrounds sociais diferentes revisar seu instrumento dá pra entender se você for fazer pergunta lá com o pessoal da associação de catadores né de lixo eles vão entender essas perguntas não sei por isso que é importante essa validação de conteúdo com expertos locais e com diferentes backgrounds sociais muito importante e esse é um dos destaques metodológicos necessários nessa adaptação dos instrumentos de coleta de dados considerando esses perfis específicos de objeto de estudo uma outra sugestão de fortalecer né o seu momento de coleta de dados é o teste piloto do instrumento né de coleta de dados ele deve ser realizado correspondentes da população nova então esse teste piloto também é importante você ter certeza que de fato você vai chegar né as conclusões que você espera no sentido de compreensão né será que as pessoas vão entender o que eu quero perguntar será que as pessoas vão sentir confortáveis em responder o que eu quero perguntar então esses dois passos metodológicos eles precisam ser mais fortalecidos para essa situação cujos respondentes eles têm características particulares tais como baixa renda e baixo nível de é instrucional validação de conteúdo com expertos locais e diferentes backgrounds e teste piloto com respondentes da população umas rápidas sugestões finais né tá aqui concluindo a minha fala pesquisas tipo né mais qualitativa nesse tom de entrevistas estudos de caso o papel do entrevistador é muito importante né então ele precisa deixar os respondentes se sentirem confortáveis porque eventualmente você vai talvez ali pro interior do nordeste vai entrevistar ali pessoas que trabalham numa fazenda eles nunca participaram de uma pesquisa eles nem sabem muito bem porque eles foram selecionados eles não sabem se eles podem ajudar tão desconfortáveis pode achar que que você tá perguntando nem é pesquisa é alguma outra coisa é o patrão que chamou você ali pra fazer alguma inquisição então muito importante o papel de quem vai estar deixa os indivíduos confortáveis mostre que eles são relevantes que eles têm muito a contribuir deixar essas pessoas livres confortáveis isso é muito importante pra que a entrevista flua e tenha sucesso talvez eventualmente as questões mais de uma vez pra um indivíduo ter certeza que ele entendeu talvez fornecer um exemplo na sua fala mas óbvio sem gerar nenhum viés na resposta então de novo esse papel aí do entrevistador ele tendo esse cuidado de também não intervir ali na resposta mas o papel do entrevistador é muito importante pra entrevistar pessoas com essas características particulares pra deixar um ambiente livre tranquilo porque as pessoas sintam a vontade pra responder no que tange pesquisa quantitativa o desafio é outro o desafio é o que? é já o oposto o entrevistador ele não está junto com as pessoas que vão ser entrevistadas então o instrumento coleta de dados ele tem que estar muito claro muito conciso ele tem que estar realmente permitindo que as pessoas entendam compreendam por isso aquela questão da formatação uso de exemplos uso de imagens é muito importante e tem alguns recursos tecnológicos que podem ajudar então por exemplo computer screen readers então pra quem tem algum probleminha de literacy com low literacy talvez tenha dificuldade de ler talvez né usar esses recursos tecnológicos porque o indivíduo vai clicar no botão o computador aquela inteligência artificial vai ler o indivíduo vai entender ficou em dúvida clica de novo escuta novamente a questão então existe né uso de vídeos talvez dependendo da questão ao invés de ter uma imagem você pode pôr um vídeo o indivíduo vai entender o contexto da sua pergunta então talvez complementar o seu questionário tipo survey com esses recursos tecnológicos e facilitar a compreensão das pessoas que vão estar respondendo então assim pessoal na verdade tenho certeza que a Estel vai ter muito mais para agregar acrescentar nesse debate mas meu ponto de vista é o seguinte os problemas do mundo mudar a gente precisa desenvolver pesquisas com impacto real na sociedade impacto acadêmico eventualmente a gente tende a mudar nossos objetos de estudo eventualmente a gente vai estar investigando indivíduos na sua situação no mundo real indivíduos do chão de fábrica indivíduos que trabalham em sistemas mais operacionais de cadeia de suprimentos indivíduos que trabalham na agroindústria pesquisa pode ter rigor de qualquer forma ela vai ter rigor mas essas adaptações nos instrumentos de coleta de dados no que tange redação formato esse approach de um entrevistador esse uso de recursos tecnológicos eles se fazem necessários para facilitar a compreensão de quem vai ser entrevistado para que o indivíduo entenda enquanto boa certamente esses indivíduos tem muito a contribuir para a gente entender esses novos problemas essas novas dinâmicas essas são as minhas considerações finais eu confesso que até para encontrar material sobre esse tema para montar essa apresentação também requeriu muito esforço porque não é tão fácil porque teve que fazer buscas com low literacy por exemplo eventualmente low aspectos relacionados a renda então não foi tão trivial mas eu tentei sistematizar essas principais guidelines espero que sejam úteis e só para fechar aqui né Márcio quando eu montei essa apresentação lembrei se vocês me permitem uma brincadeira rápida né lembra lá uns 10 anos atrás aqueles cantores que iam lá para o show do Faustão eles iam lá com uma colinha para falar o nome do empresário o telefone de contato a gente precisa fazer isso aqui também né então assim eu agradeço isso aí eu não mandei né vou estar aqui hoje representando a minha escola uma escola internacional um campus não só na França mas no mundo afora Reino Unido Dubai né desafios aí talvez para o Vietnã um campus talvez aqui na América Latina então uma escola internacional recentemente nós fomos aí posicionados na posição 72 pelo Financial Times em relação à avaliação dos nossos Masters em Business né também representando aqui em alguma medida o Journal Knowledge Management porque eu sou uma das editoras de Real Inc representando a América Latina e é isso gente bom muito obrigada e eu vou passar a palavra para a Stelvi e na sequência a gente inicia o debate muito obrigada pela oportunidade e agradeço aí né esse momento né de estar aqui com vocês Obrigada Beatriz pela maravilhosa apresentação com certeza foi um prazer ver os seus conselhos os seus insights né sobre essa questão e eu espero que a minha apresentação também venha a contribuir né para esse debate esse pensamento nesse problema tão importante ok deixa eu compartilhar a minha tela tem certeza que tá no ups ok ok então muito obrigada mais uma vez por esse maravilhoso convite já que a Beatriz colocou tanta coisa tão com tanta eloquência já então eu nem preciso falar de certos pontos porque ela já colocou tão bem na apresentação que ela acabou de fazer né ok então só pra enfatizar como surgiu essa ideia de apresentar esse 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 tema a minha apresentação vai se basear muito num paper que eu e os meus colaboradores submeteram ao British Journal of Management ainda tá sendo em revisão mas nós esperamos que seja aceito tá indo muito bem mas é sempre uma 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 dúvida né até a gente receber o o e-mail com as boas notícias não se as boas notícias não se se deve contar né com com como um fato enfim ah dois pontos rapidinhos sobre o Technovation Technovation agora é o periódico de topo na área de inovação em termos de fatores de impacto né recentemente foi disseminado os fatores de impacto nos jornais e periódicos né nesse nesse campo de pesquisa e o Technovation ficou no no número um então muita muita honra poder participar desse desse movimento em termos de publicações na área de inovação tecnológica e gerenciamento né o nosso centro de social innovation management é um centro multidisciplinar que a gente foca questões de pesquisas baseadas em problemas reais e que a gente chama de grand challenges né então os nossos nossos motivações são geradas em termos de colaborar para as soluções desses problemas complicados como pobreza mudança climática cadeia de valores sustentabilidade né e questões de saúde globais como resistência antimicrobiana enfim esse é o tipo de trabalho que a gente faz no centro ok então eu vendi o meu peixe agora sigo então para na verdade a minha apresentação ok então como todos nós gostamos de começar a apresentação né qual foi a motivação que nos levou a desenvolver um estudo nesse nessa área então o meu os meus eu e os meus colegas percebemos é que acadêmicos estão cada vez mais desenvolvendo pesquisas qualitativas em contextos de baixa renda e eu eu gostaria então de enfatizar que essa essa minha apresentação tem um enfoque em métodos qualitativos o que faz então a apresentação da Beatriz ser tão maravilhosa né porque ela ela lidou com a questão quantitativa também mas eu gostaria de deixar claro que as minhas observações e a elaboração desse estudo se enfoca em métodos qualitativos ok então a gente percebeu por exemplo periódicos de topo como o Journal of Management Studies até Academy of Management Journal também então mais esses esses chamando né tentando incentivar mais submissões que enfatize a questão do contexto a importância do contexto e nesse nessa importância do contexto principalmente né essas esses esses os desenvolvimentos de pesquisas em ambientes de baixa renda né que é um exemplo clássico né nessas questões de contexto no entanto o que a gente observou é que esses contextos carecem de atenção metodológica específica né a maioria dos pesquisadores tendem então a a a usar esses esses protocolos que são muito bem recebidos né nesses nesses jornais de topo porque vem sendo validados por muitas publicações de renome por pesquisadores de renome mas que na verdade a realidade é que algum desses protocolos não se aplicam a a essas situações de baixa renda então aplicação de padrões metodológicos em ambientes de baixa renda pode resultar em conhecimento descontextualizado e até distorcido que não promove a melhoria da sociedade o que é provavelmente o maior alvo né de todos esses estudos nesses nesses ambientes de pobreza né se faz estudos porque se intenciona melhorar a sociedade lá vivendo então a partir das nossas experiências minhas experiências dos meus coautores nós decidimos então nos juntar né pra elaborar esse tipo de estudo e isso veio de tanto esforço e tentativas de publicar nesses jornais de topo estudos que levam em consideração ambientes de baixa renda e todas as dificuldades que nós como acadêmicos enfrentamos em convencer os revisores de que esse é um estudo válido que os métodos foram aplicados dessa forma então essa dificuldade foi que nos inspirou a colaborar e a desenvolver esse estudo ok então o que a gente geralmente chama dessa aplicação mecanizada de protocolos que foram validados em pesquisas do primeiro mundo a gente chama isso de rigor por convenção que na verdade é uma pesquisa que segue rigorosamente as regras e etapas metodológicas mas tem uma contextualização muito limitada e o que a gente achou interessante é que já estudos e acadêmicos de renome como a Eisenhower eu tenho certeza que todo mundo conhece a Eisenhower chamou a atenção já vem chamando a atenção para o problema de se usar templates ou protocolos metodológicos para dar legitimidade aos olhos dos editores e revisores que estão avaliando aquele estudo mas que isso pode gerar um problema porque também pode dar a impressão de falso rigor e o que a gente viu também na literatura é que os riscos de desconsiderar os fatores contextuais podem ser uma importante fonte de deturpação da complexidade dos fenômenos subjacentes levando a uma teoria fraca então esse problema já vem sendo enfatizado por estudos há muito tempo o que eu e os meus colegas continuamos a pensar é que ok se essa mensagem já foi dita há tanto tempo por que é que a gente ainda tem dificuldade de ter esses artigos publicados e aceitos nesses jornais de todos e por que que os pesquisadores em si se recusam a abraçar essa oportunidade ao invés de resistir a essa oportunidade bom então só para esclarecer mais um pouquinho o que é que a gente quer dizer por convenções essa tabela e me desculpe uma parte está em inglês e também a tabela é muito muito cheia de palavras eu estou aqui violando todas as leis do powerpoint mas me permitam explicar então com mais clareza o que é que a gente quer dizer por convenções então a primeira coluna mostra as convenções orientando os pesquisadores as buscas de rigor em pesquisa qualitativa mais uma vez o enfoque que é pesquisa qualitativa e a outra coluna mostra a realidade contextual em ambientes de baixa renda então se a gente começar pela primeira linha por exemplo as frases que a gente usa por exemplo em entrevistas que é muito comum é o primeiro método de colete de dados qualitativos é sempre entrevistas então as convenções nos diz que a gravação de entrevistas é esperada como a principal fonte de dados daquele estudo por exemplo e na realidade é que nesses ambientes de pobreza gravar entrevista pode ser até uma forma de deixar o participante os respondentes desconfortáveis ou então colocar eles em uma situação um pouco constrangedora se a pergunta ou o tema abordado tem a ver com corrupção ou autoritarismo então a gravação chegar com um gravador e começar a fazer uma entrevista não funciona necessariamente bem nesses contextos outras questões por exemplo que as convenções nos dizem que funcionam muito bem por exemplo existe uma relação direta e simples e clara entre os pesquisadores e os respondentes bom nesses ambientes de pobreza isso não é sempre é verdade porque por exemplo eu chego com uma pessoa com um grau da universidade educada vou entrevistar uma pessoa mais humilde aquilo sem querer põe aquela pessoa humilde numa situação que se vê talvez forçada a responder as perguntas ou forçada a até mentir não dizer a verdade ou dizer meia verdade sou assim aquela pessoa que está me entrevistando vai entender ou não vai achar errado ou tem vergonha do que de dizer a verdade então essas situações são na verdade o que pode acontecer nessas situações de coleta de dados outra coisa que é geralmente tido como certo nas convenções é que os participantes vão entender a natureza das perguntas e o que é que uma pesquisa acadêmica é na verdade essas pessoas tem dificuldades de sobrevivência eles não entendem o que uma universidade faz pesquisa o que é um projeto enfim essa comunicação muito às vezes difícil de esclarecer então essas convenções que a gente tem como claras na verdade não são claras para esses respondentes enfim então uma série de questões que não funcionam o que é convenção e que na realidade acontece nesses ambientes de baixa renda eu não vou falar de todas por causa do tempo ok então dentro dessas convenções de rigor e a diferença do que realmente acontece nesse ambiente de pobreza quando a gente viu esses vários exemplos a gente viu então que há basicamente três grupos de desafios de contextualização de desenvolvimento de pesquisa nesses ambientes o primeiro é a falta de contextualização no processo e no método de pesquisa o segundo é a falta de contextualização nos resultados e discussões e o terceiro desafio é possíveis influências das experiências dos próprios pesquisadores no processo de pesquisa quanto a análise de dados interpretação dos dados então eu vou abrir um pouquinho cada um desses tipos de desafios só para esclarecer o que a gente quer dizer com isso o desafio número um a falta de contextualização no processo e métodos de pesquisa isso que é relacionado às mudanças e desvios a adaptações até que os pesquisadores se veem obrigados a fazer durante o planejamento da pesquisa durante a coleta de dados e técnicas de análise que possa realmente refletir a realidade em contextos de baixa renda então se todo mundo fosse mesmo relatar o que realmente aconteceu durante a coleta de dados durante o planejamento de pesquisa muitas das coisas que são planejadas no papel na hora de coletar dados nesses ambientes não é exatamente o que acontece e aí os pesquisadores se veem então tendo que adaptar o famoso jogo de cintura brasileiro que na hora encontra uma solução mas isso é uma dificuldade mas é verdade é a realidade e os dados com maior probabilidade de serem perdidos em ambientes de baixa renda abrangem várias formas de conhecimento incluindo a comunicação sensorial cultural e ambiental então se a gente se concentrar na forma de entrevistas e transcrições a gente vai perder muito em termos do que está acontecendo em termos de dados no ambiente ao redor daquele onde aquela aquela pessoa aquela pessoa trabalha a cultura em que aquela atividade está sendo desenvolvida enfim todas essas informações que são importantíssimas para a interpretação dos dados vão ser perdidas se o pesquisador se concentrar somente nas convenções por exemplo de entrevistas o desafio número 2 é a falta de contextualização dos resultados e discussões que é ligado de certa forma à geração de teoria que é um grande problema para a aceitação ou não nesses periódicos de todos então esse tipo de desafio refere-se a pesquisadores que se baseiam no contexto como um obstáculo para se desenvolver a teoria enquanto que deveria ser um recurso incorporando o contexto em suas explicações do fenômeno do estudo o desenvolvimento de teorias robustas úteis e relevantes para os praticantes que por sua vez refletem melhor a complexidade do fenômeno que está sendo estudado são aquelas que consideram o contexto teorias por exemplo que consideram questões do tempo e de espaço situadas em tempo e espaço são melhores para explicar os fenômenos espíricos avançando o conhecimento global sobre o gerenciamento o desafio número 3 que é a influência das experiências dos próprios pesquisadores no processo de pesquisa o impacto da demografia do conhecimento habilidades atitudes experiências dos pesquisadores na coleta de dados análise e descoberta de resultados por exemplo as diferenças culturais e relacionais tendem a ser grandes em países que tem uma grande diferença de escalas sociais como o Brasil e muitos países na África então participantes também podem se sentir intimidados como eu mencionei no outro slide com medo de discutir algo que apesar de fazer parte do seu cotidiano não é aceitável para os pesquisadores isso pode então comprometer a qualidade dos dados pois as pessoas podem mentir ou ocultar informações por outro lado os pesquisadores em si podem inconscientemente escolher a interpretação que se alinha melhor ao contexto em que por exemplo aquele periódico é baseado por exemplo eu não vou falar isso porque nos Estados Unidos eles não vão entender mas como o periódico é baseado nos Estados Unidos é isso aqui que eu vou interpretar então porque vai ficar melhor no paper então essa é uma questão que já foi identificada por muitos então esse processo que nós chamamos de sense making as pessoas tendem a criar interpretações da realidade supondo que estas são compartilhadas por todos quando na verdade essa interpretação nunca foi discutida esse acordo de interpretação nunca existiu não houve nenhuma situação em que o pesquisador voltou para os participantes para checar se realmente a interpretação dos resultados faz sentido para aqueles que vivem naquela realidade então sem contextualização dos próprios pesquisadores o que acontece é que o status quo do conhecimento gerencial é reenforçado e mantido ao invés de aprimorado e avançado veja bem que todos os papers o objetivo primordial na teoria é avançar o conhecimento então toda vez que a contextualização deveria ser considerada mas não é então existe uma perda uma grande perda de oportunidade de contribuição para a teoria por causa dessa falta então se reenforça um conhecimento que já se sabe ao invés de questionar desafiar uma teoria e assim avançando o nosso conhecimento global do gerenciamento então o que nós oferecemos nesse estudo como alternativa do rigor por convenção é o rigor em contexto e nisso o que significa é os pesquisadores têm a liberdade de modificar o curso do seu estudo por meio da contextualização mesmo que isso signifique desviar-se das convenções estabelecidas então nesse conceito o rigor de um estudo é julgado por sua lógica interna e não por estar seguindo as regras ou modelos externos que não foram na verdade desenvolvidos para captar aqueles insights importantes de ambientes de pesquisa em ambientes de baixa renda ok e nós oferecemos então para ajudar no esclarecimento o que a gente quer dizer por rigor em contexto nós oferecemos então alguns meios pelos quais a gente pode atingir essa contextualização então voltando aos desafios então o meio de contextualizar o processo e os métodos de pesquisa é por exemplo uso de entrevistas mas juntamente com outras técnicas de coleta de dados como vídeos observações uso de métodos de outras disciplinas como design psicologia eles são impressionantes como eles podem nos ajudar a captar todos os dados que são pertinentes por exemplo práticas de autodocumentação corporificação das mensagens e comunicação que incluem dados de vídeos que retratam a expressão facial postura gestos dos informantes que expressam seus conhecimentos e emoções eu nunca esqueço esse exemplo quando eu estava coletando o dado com um pequeno empreendedor em João Pessoa e a pergunta era o que você sabe sobre os seus concorrentes se você estivesse lendo a transcrição você ia ler a seguinte frase os meus concorrentes eu não sei então isso poderia lhe dar uma interpretação de como ele não sabe não tem informações sobre o seu concorrente mas porque a gente considerou também as expressões e os gestos de quando ele quando essa pessoa respondeu a pergunta e ele fez um gesto de eu não me importo eu não quero saber então a interpretação da resposta foi ele não sabe sobre os seus concorrentes mas também ele não se importa isso isso é isso é uma diferença na interpretação dos dados de resultados e às vezes a gente precisa por exemplo de assistentes de pesquisas que nos ajudam por exemplo a ter acesso a uma favela certo e às vezes esses assistentes de pesquisas acabam influenciando os dados porque eles podem nos levar só aqueles que eles conhecem ou só aqueles que vão que são melhores exemplos então tudo isso tem que ser relatado de forma a ser transparente e reflexivo na forma como os dados foram coletados e o que foi feito para corrigir ou amenizar esse tipo de de atitude de assistentes caso tenha acontecido então nesse nesse quadro azul nós temos um exemplo de um paper publicado eu acho que no Entrepreneurship Theory and Practice que é um dos top jornais top muito difícil de publicar mas que exemplifica como contextualizar o processo e os métodos então nesse paper o autor escreveu a sequência triangulation of unstructured participant observations diaries semi-structured photo assisted interviews and focus groups discussions was carried out to validate views on family values among youth in Limpupu então a próxima o próximo meio de contextualizar nos resultados de discussões oferecendo uma forma de solucionar esses problemas né em primeiro lugar é importante valorizar e preservar as estruturas e expressões locais na análise e teorização não é que a gente tem que parar de tentar traduzir todos os termos se no nordeste tem aquele termo que o empreendedor usa para se valorizar o contexto aquele mesmo texto pode termo pode ser considerado no paper e aqui nós colocamos por exemplo um segmento de um paper também publicado num jornal de topo em que os autores fizeram justamente isso por exemplo se diz this study contrast the west focus on sustainable competitive advantage and its effect on firm growth with an understanding of the east focus on solving problems while julgado solutions failed to generate firm growth for the julgado they still had a substantial impact on inclusive growth essa palavra julgada não foi traduzida para o inglês mas foi valorizada porque era um importante termo usado pelos empreendedores nesse ambiente e outro meio de contextualizar resultados e discussões é o acesso às interpretações obtendo acesso a interpretações significadas dos indivíduos que conhecem os costumes locais convenções e esse é o significado então mais uma vez um exemplo de um paper publicado fazendo isso isso doing our analysis and sense making of what drove the differences we started to see between contexts we learned more about the two contexts and informally vetted our ideas with local citizens who understood the entrepreneurial subcultures in each context realmente valorizando testando se a interpretação é realmente é verdadeira a situação em que os dados foram coletados continuando na parte de resultados de discussão de relatos bem elaborados das limitações do estudo também é uma parte inerente da abordagem do contexto geralmente os artigos os autores ficam muito nervosos na hora de escrever as limitações porque acreditam que estão na verdade dando material para os revisores rejetar o estudo então o que a gente propõe é que essa visão essa percepção precisa ser mudada e limitações deve ser vista como uma agregação de valor aos estudos envolvidos particularmente nesses ambientes em ambientes pouco estudados então a limitação do seu trabalho deve ser identificada e explicada e ao mesmo tempo se deve dizer como futuros estudos devem abordar essa limitação e quais os caminhos que essa abordagem vai abrir em termos de pesquisas futuras e finalmente para os meios para contextualizar as experiências dos próprios pesquisadores nós inevitavelmente temos as nossas influências as nossas crenças as nossas normas e inevitavelmente isso pode influenciar a forma com que vemos os dados então o importante nesse aspecto é o pesquisador estar atento reconhecer que pode existir uma influência identificá-la e abordá-la o pesquisador pode por exemplo adotar a prática de multivozes negociando o significado dos dados com participantes diferentes participantes diferentes stakeholders por exemplo buscando maneiras de invocar autenticidade revelando possíveis viés e suposições ideológicas interesses ou experiências e como exemplo nós temos o primeiro quadro que diz researchers stick out and attract attention in the slums the inability to help in difficult living conditions of informants is emotionally stressful and that was from os autores o próximo quadro on situating the self this was my lived reality while I grew up in a slum in Brazil part of the poorest of the poor whose suffering mobilized social entrepreneurs to put into practice the human discourses of charity and technical assistance I have also been a subject of legitimation in this field e finalmente do nosso estudo implementamos no paper nós dizemos we approach research within low-income settings primarily from the perspective of scholars based in Western universities although one of us was educated within a low-income emerging market as a co-auto team we subscribe to different philosophical positions united by a non-positivist stance bom pra começar a concluir minha apresentação os estudos que apoiam mecanicamente copiam mecanicamente com deus metodológico independentemente do contexto pode inadvertidamente reprimir o desenvolvimento de novas ideias e teorias o que é uma pena para praticar o rigor em contexto os pesquisadores precisam de uma combinação de domínio técnico criatividade flexibilidade reflexividade e transparência rigor em contexto significa que as etapas metodológicas são negociadas in situ ou seja exploradas e desenvolvidas em interação com participantes locais durante o curso do estudo esse conceito oferece também lições úteis para futuros estudos de ambientes de baixa renda em países desenvolvidos não é só o sul global que tem esses ambientes tem guetos nos Estados Unidos comunidades pobres na França que também tem muitas similaridades com esses ambientes então algumas dessas recomendações também são aplicáveis a esses estudos o nosso trabalho foi focado com limitação em métodos qualitativos mas outras pesquisas podem explorar os desafios de conduzir estudos quantitativos em ambientes de baixa renda a Beatriz também falou um pouco sobre isso a aplicação de instrumentos tradicionais de pesquisa de campo seus equivalentes modernos na internet são provavelmente problemáticos em ambientes de alto índice de analfabetismo exclusão digital como a Beatriz falou pesquisas futuras podem investigar se grandes amostras aquelas que vão além dos requisitos de saturação de dados realmente agregam valor ou se esse número de amostras está sendo coletado só para dar a impressão de rigor e com isso é um detrimento de estudos de pequeno número de amostras mas porém super contextualizados uma coisa a se pensar e outro caminho potencial para pesquisadores futuros é explorar a importância da cultura em pesquisas realizadas em ambientes de baixa renda para na hora da gente abraçar as diferentes culturas ao invés de vê-las como um obstáculo ou errado então o que vem a seguir as soluções para os desafios que oferecem que nós oferecemos nesse artigo não são soluções rápidas que os pesquisadores sozinhos podem mudar superar essas práticas estabelecidas de produção de conhecimento em ou sobre ambientes de baixa renda exige esforços coletivos que incluem os revisores que incluem os editores e agências financiadoras de pesquisas também e também inclui mudanças potenciais mudanças nas estruturas de incentivo à publicação eu acho que está na hora da gente repensar um pouco os diretores de business school repensar um pouco que tipo de incentivo são colocados aos pesquisadores para desenvolver os seus estudos porque muito disso é uma parte da razão pelo qual os pesquisadores seguem essas convenções então nós estamos como acadêmicos nós estamos ensinando metodologias que são sensíveis ao contexto nas escolas de business de negócios essas questões são ensinadas nos cursos de metodologia os periódicos locais do Brasil que são ótimos tem muitos periódicos no Brasil que são de boa qualidade eles estão participando ativamente desses esforços dessa quebra dessa percepção de que se tem que usar essas convenções que foram desenvolvidas em países desde o primeiro mundo aplicadas em situações que não tem nada a ver com certos estudos que são desenvolvidos no Brasil por exemplo e as escolas de business e mercados emergentes como o Brasil estão incentivando valorizando esse tipo de pesquisa então são algumas das questões por exemplo talvez a gente possa conversar na hora das perguntas mas vejam que sem esse esforço coletivo vindo de várias direções essa quebra essa mudança mesmo desse comportamento de seguir essas convenções não pode ser mudado na realidade sem haver esse tipo de ajuda eu acho que eu falei demais eu vou parar por aqui e deixar as perguntas dos participantes obrigada obrigada Selva obrigada Beatriz é bom muitos parecedores assim as falas de vocês duas fiquei anotando várias questões aqui em cara cabeça enquanto vocês falavam pessoal se alguém quiser fazer alguma pergunta fique à vontade pode escrever aqui pode ir mandar mão pode pedir eu gostaria de começar com uma que é a utilização de tecnologias que até então a gente não tinha considerado até então que eu falo o contexto de pandemia que é o WhatsApp eu falando com uma empreendedora social aqui em Fortaleza e ela uma vez me revelou algo que já está sendo escrito em algumas literaturas de sustentabilidade de trabalhar com fornecedores em diferentes locais principalmente no contexto de baixa renda a facilidade que o WhatsApp trouxe mas além disso quando houve a possibilidade de mandar áudios pelo WhatsApp ela trabalha ela tem um empreendimento social que ela trabalha com produtos de artesanato e muitas vezes ela mandava para as comunidades que geralmente são mulheres em diferentes locais aqui no interior do Ceará as instruções e essas instruções ela mandava em papel e ela não conseguia compreender porque não voltava com a técnica que ela já havia explicado ela já tinha colocado no papel beleza quando houve a possibilidade dela conversar através do WhatsApp e áudio foi que ela percebeu que era simplesmente pelo fato e que ela não tinha conseguido perceber isso que as pessoas não estavam entendendo o que estava escrito ali e através do áudio diziam assim para ela olha esse desenho aqui como é esse modelo eu vou fazer assim eu vou fazer assado ela mandava resposta e ela disse que mudou muito a comunicação e assim a forma de esclarecer com aquelas pessoas que são fornecedoras dela e facilitou muito o trabalho e realmente a qualidade também melhorou e durante a pandemia a gente trabalhou para coletar dados com alguns agricultores em um projeto que a gente tinha com o WhatsApp e eu falei para os alunos o seguinte manda áudio ou se você quiser manda as perguntas mas diz que eles podem te responder por áudio e gente assim 100% quiseram responder por áudio tá bom mas aí eu coloco isso num protocolo de pesquisa num artigo dizendo que eu fiz uma entrevista que foi através do WhatsApp enquanto editoras de revistas como é que vocês veem a aceitação disso como sendo um dado primário através dessa tecnologia posso ir primeiro? tá ok eu acho ótimo Diana engraçado você mencionar isso porque recentemente a gente mandou uma pesquisa rápida para os editores diários do Technobation dizendo a pergunta era o que que faz um artigo ser interessante e muitas das respostas vinha uma nova base de dados então os editores estão com sede de coisas interessantes e criativas em termos de metodologia em termos de fontes de dados de ambientes de estudo etc então esse tipo de criatividade é absolutamente bem-vindo agora para ser valorizado precisa-se então né como eu disse o rigor ok como você selecionou esse pessoal como foi a mensagem enviada como você tinha certeza de que a pessoa que disse que respondeu era a pessoa que você está pensando que é a pessoa então todos esses como você teve alguma parte que você verificou se a resposta ou se aquele episódio realmente aconteceu então aí é que vai né aí é que vai valorizar a sua ideia brilhante nova criativa colocando todos esses 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 fatores que vão valorizar e vão representar o rigor então o rigor está no contexto né você você ainda está nesse contexto era a única forma de coletar dados e segue então todos esses itens adiciona os itens que vão ressaltar o valor e o a maravilha né de da sua criatividade só dizendo que o WhatsApp vai ser agitado mas se você né convence pega na mão do leitor e mostra né todos esses itens onde foi o rigor e aí não tem problema nenhum se me permite né muito obrigada pela questão acho que para lá de pertinente porque de fato a gente tem que estar adaptando né as nossas pesquisas os nossos approaches aos dias atuais né estamos falando aqui como eventualmente coletar dados com pessoas com determinadas características né determinadas características de baixa renda ou baixo nível de instrucional de fato o áudio é a melhor maneira porque o indivíduo ele pode se expressar com mais facilidade às vezes ele eventualmente vai ter dificuldade de redigir um texto então o áudio o indivíduo vai ter mais né tranquilidade de se expressar eu concordo com a Stévia eu acho que o problema não é o uso do WhatsApp e é isso que vai eventualmente né gerar alguma limitação na aceitação do seu trabalho eu acho que o seu cuidado seria realmente mostrar como você analisou esses dados essa confiabilidade do roteiro de entrevistas a confiabilidade se foi a pessoa que de fato mandou o áudio é o indivíduo alvo essa questão da triangulação de evidências não só o áudio o que mais confirma a fala do indivíduo eu acho que assim não é o uso do WhatsApp que pode eventualmente prejudicar sua pesquisa mas é se você não destacar também o porquê do WhatsApp né essas características contextuais essa demografia particular do seu objeto de estudo acho que isso também sendo muito bem justificado assim como a maneira que você coletou e analisou os dados acho que isso é como a Stévia falou acho que nós estamos precisando de pesquisas mais ricas e criativas a gente está cansado demais do mesmo acho que bem pertinente essas adaptações a questão é justificar perfeito obrigada eu tenho uma pergunta aqui que foi enviada pela Vânia a Vânia está dando parabéns pelas apresentações de vocês e ela quer saber qual a percepção do uso dos softwares de pesquisa qualitativa como a St.I. ou em vivo e ela está perguntando isso porque ela teve um paper rejeitado num top journal cujos resultados foram analisados através do ato St.I. e a seguinte observação veio eu acho que a partir do avaliador que software é esse me assustei agora também de ler isso aqui posso ir primeiro é realmente a surpresa mas ok a gente pode interpretar esse que software é esse de duas formas uma é que o revisor nunca ouviu falar no Atlas St.I. e a outra interpretação é você devia esclarecer que realmente é um software acho que se diz que é um text análise não sei qual a definição a gente tem que ser sempre a gente não pode ser arrogante mas a gente tem sempre que ser humilde na forma de não fazer com que os revisores tenham nenhum trabalho para pensar ou fazer uma ter que ir no Google pesquisar o que há então a gente sempre tem que humildemente oferecer informações mesmo que para nós sejam super óbvias mas a gente tem sempre aí vai a transparência a clareza daquilo que a gente está fazendo está escrevendo então eu diria por exemplo é um software de tratamento de dados qualitativos largamente usados em diversos estudos até citar outros estudos naquele mesmo jornal periódico que também usou o Atlas TI isso também conta como um grande valor para o revisor ver ok isso é realmente até comum aqui nesse jornal ok então tudo bem então a gente tem que antecipar qualquer problema e nunca assumir que o que é óbvio para nós é óbvio para os revisores jamais assuma isso ok falar logo então a câmera quer fazer ai desculpa Beatriz não eu só ia complementar e concordo plenamente com a Stelvia eu acho que ao receber um parecer como esse claro que no primeiro momento a reação não é tão positiva né no sentido assim como assim não conhece que revisor é esse na verdade eu acho que é bem nessa linha que a Stelvia comentou é um momento talvez o autor refletir né e não ver só como uma crítica negativa eu falei será que eu realmente expliquei o que era será que eu justifiquei o uso daquele daquela técnica né e eu acho que a dica da Stelvia é muito bom sempre usar citações de suporte do diurno né que você está submetendo eu acho que isso até fortalece também seus argumentos de estar submetendo para aquele dado diurno então eu acho que assim qualquer parecer a gente fica assim no primeiro momento poxa chateado né frustrado demora para digerir mas depois de alguns dias a gente tem que sempre pensar assim bom sempre tem espaço para melhorar né então como é que eu posso melhorar né e eu concordo que alguém colocou aqui um comentário no chat quanto mais detalhes na sessão de métodos melhor concordo é verdade e outra coisa que existem outros softwares né então você tinha que justificar porque você escolheu esse e não outros então também aí seria um ótimo um ótimo local de justificar porque você escolheu o Atlas CI e não em vivo ou outros que existem por aí existem vários já para evitar algum revisor fazer essa pergunta porque você escolheu esse quanto mais antecipação melhor Daiane posso fazer uma pergunta é mas eu posso só deixar a Paola a Palom desculpa a Pamela acabei de ver aqui a Pamela tinha me mandado uma mensagem pedindo para falar fica à vontade Pamela pode ser você pode fazer sua pergunta e depois o Márcio faz pode ser tá certo boa tarde estão me ouvindo bem boa tarde sim e já vou pedir desculpa se algum carro de som passar aqui eu vou tentar ser breve mas só para primeiro foi uma ótima apresentação né da Númeratriz da Esterme e considerando assim o que Vânia falou também agora é um carro de som se ele passar então compartilhando do que Vânia falou sobre o soft N-Vivo né um artigo também meu foi questionado com relação assim a colocar o procedimento que se faz do do N-Vivo do Atlas quer dizer né que você vai colocando a forma de descrever no artigo né com a citação com o código com aquelas todas as instruções e aí o editor também né talvez não tenha conhecimento e aí disse assim não porque houve redundância de informações só que aquela passagem era a passagem do direto né do entrevistado então também eu compartilho aqui com o que Vânia falou né que existe essas questões aí quanto ao não conhecimento né de algumas metodologias ou softwares e etc e na fala de Ana Beatriz quando ela quando ela falou assim comentou sobre o questionário e utilização de figuras realmente uma pesquisa que a gente fez aqui da UFPB era para pessoas de vulnerabilidade social junto ao CINI que é o Sistema Nacional de Emprego e Renda então você imagina o perfil da amostra e aí nos questionários temos mesmo que qual é a sua situação financeira e colocar aquelas carinhas sabe ah estressada e isso aqui realmente ajudou bastante na hora de eles interpretarem né esses dados e o meu terceiro e último ponto era com relação a realmente na pandemia foi difícil esse contato então a gente dava três opções dizer assim se você se necessitar presencialmente no início não foi tão bem aceito né com máscaras com todas as medidas mas ou presencialmente na metodologia a gente explicava três formas ou presencialmente ou utilizando um link do Meet e aí muitos também declinaram esse efeito e usando o WhatsApp então a gente dava a opção é um link do Meet um WhatsApp ou presencial e aí a maioria usava o WhatsApp né porque foi mais mais fácil então pelo menos a gente justificou que nós demos opções né mas nesse momento de pandemia foi é a que a gente mais utilizou mesmo o WhatsApp então gostei bastante de todos os comentários todos né que apresentaram e era isso que eu tinha pra falar por hoje muito obrigada obrigada Fórmula Fórmula eu anotei aqui achei ótima essa ideia de dar opções anotei aqui na minha próxima pesquisa muito obrigada ótimo porque por exemplo a gente quando faz o presencial também a gente não marca marca uma opção né marca na empresa ou na universidade então isso porque o remoto também nesse momento de doença né a gente tem que dar opção então realmente quando era um público assim que talvez não tivesse um computador uma câmera boa não queria ser gravado no limite então foi essa solução que a gente conseguiu por aqui obrigada comentário a fazer né sobre sobre isso de talvez alguns avaliadores não compreenderam ou não terem muito conhecimento sobre os softwares de análise não sei se é o caso tanto da Polona quanto da Vânia mas eu percebo também que muitas vezes a gente vê que determinadas revistas tem perfis de pesquisas mais quantitativas e mais qualitativas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de enviar o artigo para realmente não perder tempo sabe de repente eu estou aqui desenvolvendo uma pesquisa completamente qualitativa e por mais que eu entenda que assim tenha assim um perfil ali tenha uma possibilidade de encaixar esse meu artigo na revista a grande maioria dos artigos são quantitativos o que quer dizer que provavelmente também os avaliadores dessa revista são pessoas são pesquisadores que trabalham com métodos mais quantitativos e de fato eles não vão compreender ou não tem tanto conhecimento assim então muitas vezes a gente também tem que olhar para isso como filtro e um fator de decisão para onde vai enviar o seu artigo Márcio acho que eu posso passar a palavra para você Obrigado Ana, Beatriz Estélvia olha foram fantásticas as apresentações até certo ponto muito complementares a Ana falou bastante sobre o instrumento de coleta Estélvia falando sobre os desafios e eu até notei uma coisa aqui bem interessante que a Estélvia colocou foi acho que o desafio 2 que ela colocou que o contexto às vezes ele se apresenta como obstáculo e não como recurso então isso é bem interessante a pergunta que eu faço é o seguinte até que ponto nós também nos afastamos das pesquisas associadas a esses contextos de baixa instrução de baixa renda até que ponto a gente não se afasta disso em função de políticas editoriais porque quando você apresenta mesmo que seja de micro e pequenas empresas se você apresenta na sua descrição do método que você entrevistou não sei quantos gerentes se você coloca a palavra manager já muda e uma coisa que eu aprendi na carreira profissional lá atrás há muitos anos é que quando a gente vai fazer por exemplo um mapeamento do processo não adianta conversar com o gerente você tem que conversar com quem executa o processo é muito mais rico as informações são muito mais precisas é óbvio que você tem que saber como perguntar como conversar com o pessoal do vamos chamar assim de chão de fábrica então eu acho que assim qual a opinião de vocês com relação a isso até que ponto a gente se afasta dessas pesquisas nesse contexto que foi colocado aqui nesse painel em função de políticas editoriais o que eu tenho percebido é que se o trabalho foi muito bem feito é aceito pode ser AMJ Journal of Management pode ser ASQ qualquer topo o problema é que é mais difícil é mais desafiador expressar esse rigor é mais desafiador identificar as teorias decorrentes como consequência dessa colete de dados mas eu 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 não acredito que seja uma política explícita desses periódicos evitar publicações desse tipo eu não acho que é isso que acontece o que acontece é que é muito mais difícil e por ser mais difícil para mim é onde está o interesse é onde está o interessante primeiro que não tem muitos estudos então existe uma lacuna enorme a ser preenchida tem muitos estudos que a competição é muito maior entrevistando empresas grandes mas é mais é mais difícil mas por isso não vamos deixar de ir em frente e abraçar essa oportunidade mas eu vejo que se a gente está sob pressão de publicar porque do contrário a gente não consegue os nossos méritos profissionais aí vai ter alguns acadêmicos vão com certeza dar prioridades a esse tipo de estudo porque é menos risco diríamos é de menos risco de publicação mas aí vem depende de cada acadêmico tem muito acadêmico que a maior a melhor forma de reduzir riscos não ter publicação nenhuma é sempre ter um um portfólio de submissões com jornais de topo e jornais médios que aí colocar todos os seus ovos numa numa cesta só é muito perigoso né então tendo esse balanço esse equilíbrio entre jornais de topo e médio não de baixa qualidade não aconselho ninguém mas é muito saudável e isso dá oportunidade de criatividade né de se arriscar um pouco mais então depende do acadêmico como ou ela está planejando a sua carreira mas eu já vi que isso funciona muito bem eu acho que sua pergunta é bem interessante porque de fato existem alguns periódicos né talvez mais na área de operations management né ou de supply chain management que deve ser os que você também tem mais interesse assim como eu enfim é realmente mais difícil a gente ver trabalhos puramente qualitativos né acho que vai um pouco né em conformidade a fala aqui da Daiane né então a gente às vezes não encontra de fato né tantos estudos puramente qualitativos né nesses tipos de periódicos mas eu acho que o desafio maior não é a questão de entrevistar esse perfil de público-alvo mas é conduzir uma pesquisa qualitativa correta bem metodologicamente correta eu acho que esse é um desafio para qualquer acadêmico para de fato conseguir atingir uma publicação num bom periódico né então eu acho que esse nosso painel vem aqui destacar nessas características desse público né que eu acho que merece atenção porque acabamos de apresentar aqui por exemplo os problemas do mundo real os problemas do mundo real gente tá falando de desigualdade inflação cost of living crise energética né shortage de mão de obra mudança aí no perfil profissional qualificação das pessoas então esse público né de baixa renda esse público talvez com baixo nível institucional eles precisam ser entrevistados assim como você bem colocou as pessoas de mais nível operacional em fábricas elas precisam ser também ouvidas né um bom estudo qualitativo na verdade ela precisa ter essa pluralidade também né né as pessoas que são entrevistadas para ter uma boa triangulação então eu acho que realmente o desafio não é que os jurnals não aceitem esse tipo de grupo né essa amostra essa população com algumas características eu acho que o nosso desafio como acadêmicos é executar uma boa pesquisa qualitativa que é desafiador é desafiador desenvolver os instrumentos de coleta de dados é desafiador a análise de dados eu acho que a fala da Estévia foi muito pertinente nesse sentido não só da coleta mas como analisar esses dados essa triangulação de evidências né eventualmente a triangulação vai mais do que evidências ter essa questão das reações das pessoas durante as entrevistas outros elementos né mais sensoriais também que usam na análise de dados eu acho que nosso desafio é isso nós estamos nos aperfeiçoando né nesse método qualitativo né e de fato né é um desafio e alguns jurnals preferem mais o quântico concordo com a Dayane ou Mixed Methodology eventualmente também é uma opção né dependendo do periódico também é uma opção fazer uma combinação aí com Antiquale pessoal nós temos mais três minutos para encerrar nosso painel e eu vou passar a palavra para a última pergunta Andressa se você puder fazer a pergunta em um minuto e Estela e Beatriz também responderem em um minuto vamos lá essa que é desafiadora Boa tarde ai tentei ligar minha câmera que não não consegui mas enfim vou fazer minha pergunta rapidinho então é toda a área de comportamento do consumidor né então tenho estudado tenho buscado estudar consumidores de baixa renda e eu tenho percebido assim algumas dificuldades em relação ao acesso né foi comentado nas falas das panelistas e eu queria só compartilhar rapidinho uma experiência de um paper que eu vou apresentar amanhã e também buscar algumas dicas assim em relação ao acesso a esse público né porque nessa pesquisa a gente então determinou pelo Cade Único não pelo Cade Único né mas enfim teve o critério do Cade Único para selecionar os respondentes até três salários mínimos e no momento da nossa coleta de dados era uma pesquisa quantitativa estava acontecendo o cadastramento do do recadastramento dos consumidores dos cidadãos no Cade Único né e aí eu disse para a minha aluna já que eles vão estar nesse local fazendo filas enfim para se recadastrar vamos aproveitar que eles estão lá e vamos aplicar os questionários né e foi péssima a experiência porque as pessoas estavam bem resistentes né na verdade elas estavam com uma finalidade lá no recadastramento então elas não entendiam se aquilo que a gente estava perguntando se já era estar na fila significava e responder na fila já significava eles ter que sair da fila então daí a gente acabou mudando a estratégia do acesso né fomos a bairros fomos a terminal de ônibus porque o que eu achei que ia ser brilhante tipo ah eles estão aqui no centro que era no centro da cidade já que eles estão aqui né vamos até eles ali mas o que foi perto então assim queria algum ouvir delas alguma coisa em relação ao acesso alguma dica em relação a como acessar esse público né especialmente quando trata de consumidor no meu caso né e tentei gente me perdoem a gente tem que encerrar vamos dar mais dois minutinhos eu gostaria de saber se é possível uma de vocês só responderem a André Beatriz vai lá eu acho rico né esse como brasileiro é resourceful né essa capacidade de encontrar meios né de atingir os objetivos né meios corretos óbvio né eu acho interessante eu acho que está dentro dessa linha do que a Daiane comentou e uma outra participante aqui também comentou do uso do WhatsApp enfim na verdade gente é desafiador coletar dados seja lá com quem for seja com o pessoal da alta administração seja com pessoas com outras características socioeconômicas é um desafio encontrar as pessoas identificar o público alvo mas eu acho que assim eu acho que a solução sempre vai ser justificar né porque você usou esses métodos esses métodos são corretos eu acho que a questão é sempre essa porque é pesquisa científica pesquisa científica tem a ver com rigor reprodução confiabilidade confiar no que você fez dá para reproduzir o que você fez enfim é correto o que você fez eu acho que esse é um desafio né se a gente conseguir lembrar que método de pesquisa tem a ver com essa questão de reprodução confiabilidade rigor justificar eu acho que toda justificativa é bem vinda e essa questão contextual porque approach as pessoas daquela forma né é relevante também perfeito obrigada Beatriz bom gente a gente infelizmente tem que encerrar tá mas eu tenho um espaço lá onde existem umas salas aqui que se houver um interesse de seguir a discussão a gente pode ir para lá fica aqui então essa possibilidade mais uma vez eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da Beatriz e da Estélvia nesse debate espero que continuemos fazendo debates como esses em outros eventos né em outros enampades muito obrigada também a todos os presentes e passo a palavra ao Márcio obrigada Márcio por essa parceria também de ITR eu só queria finalizar ratificando aqui o meu agradecimento a professora Ana Beatriz a professora Estélvia pela participação e pela brilhante discussão aqui sobre o tema e dizer que no ano que vem a gente vai estar presencial e Daiane vamos ver se a gente faz um um interdivisional presencial no ano que vem por favor faremos tá bom pessoal até a próxima então e vamos seguindo com a Nampad obrigada obrigada Márcio tchau Beatriz prazer muito obrigada é um prazer tchau 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 A CIDADE NO BRASIL